Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é sobre o kit papelaria da Biki de brinquedos, tá? Eu tô muito animada pra gravar esse vídeo. O kit chegou hoje e eu resolvi já gravar logo hoje porque eu não consigo esperar pra mostrar pra vocês. É muito lindinho, eu tô muito animada. Então se você quiser saber tudo sobre esse kit papelaria, é só continuar assistindo o vídeo. Vem comigo! Bom, então vamos lá. Primeiro eu comprei esse kit papelaria na americanas.com, tá? Ele me custou R$ 74,90, eu acho, se não me engano. Ele tava na promoção, tá? Se eu achar o link, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Chegou em mais ou menos uns 15 dias, foi bem rapidinho da época, da data que eu pedi. E dentro desse kit vem 7 cartões 3D, 19 cartelas de adesivos, uma eco bag e um planner com 30 folhas. Ele vem nessa caixinha linda. É um produto que tem parceria com a Line Friends, tá escrito aqui, ó. E ele é um produto licenciado, então sim, ele é um produto oficial. Quando tem esse selinho aqui, é um produto oficial, tá bom? E vamos abri-lo, porque eu estou muito ansiosa para fazer a resenha dele. Ele abre aqui, ó, nessa partezinha, ó, essa linguetinha. Vem uma coisinha aqui, né? Já tirei, já abri, claro. E a caixinha vem assim. Dentro da caixinha assim, tá? Eu não recebi esse produto da BKID, eu comprei mesmo, mas se a BKID quiser me mandar, por favor, me marquem lá no perfil deles pra eles me mandarem as coisas. Eu vou ter prazer em fazer resenhas. Então, o pessoal vai lá e marca o canal lá na BKID, tá bom? Aqui é o planner, esse aqui é o planner de 30 folhas. Aqui tem 30 folhas do BT21, tá? Ele é um papel bem grossinho, tá? Ele é um planner de mesa. Vale lembrar, minha mãe comentou isso. Esse planner aqui é o tipo planner de mesa, é tipo bloquinho, ó. Tá vendo? E ele é uma folha grossinha, tá? Então, aqui, você pode fazer que nem eu, que eu gosto de cortar essas partezinhas e ir escrevendo separadamente nos quadradinhos. Ou usar a folha inteira. Tá? Bom, depois, a gente tem um saquinho, que eu achei muito bem embaladinho, que vem assim, com todas as outras coisas. As 19 cartelas e os adesivos 3D, né? Isso, os cartões 3D e as cartelas de adesivos. Então, eu vou abrir aqui pra vocês. Pronto, saquinho aberto, tá? Eu vou abrir a embalagem, ele tá aqui, todos eles. O primeiro que eu tenho aqui na minha frente é o do Koya, ó. É muito fofinho esses adesivos. Você pode colar em cards. Mangue. Eu vou tirando pra vocês, pra vocês que podem ver. Ó, RJ. Mangue de novo. Mais um do RJ. Aqui tem do Universe Stars, vários adesivinhos. Cada um deles tem um motivo, então... Aqui nós temos o Shulk. Olha que bonitinho do Shulk. E... E... Koia. Eu confesso que eu sou muito apaixonada pelo Koia, então sou suspeita pra falar. É... Tata. Aqui tá caindo, gente. Tata. Shulk de novo. Mais uma do Shulk. É duas de cada membro. Timmy. Olha que gracinha. Kuki. Timmy. Mais uma. E temos também... Aí nós temos letrinhas, sabe? Aqueles adesivos de letrinhas que as meninas da gringa usam bastante. Tem... Quatro de letras, ó. Letrinhas diferentes. Temos Kuki de novo. Como eles são duas de cada um. E o Tata, que só tinha vindo um do Tata. Tá? E aí voltamos para o Koia. Essas são as 19 cartelas. São cartelas pequenininhas, tá? E depois a gente tem aqui os cartões 3D. Os cartões 3D, eles são combinados assim. Você prende ele aqui e empurra o personagem para frente. Tá? Então esse personagem fica assim, saltante. E tem de todos os membros. Tá? Vou mostrar para vocês os cartões 3D. Ó. Shulk. Timmy. Cookie. Koia. RJ. Mungi. Tata. E o Shulginal. Os cartões coloridos, eles combinam com a cor dos cartões... Dos personagens, tá? Então, essa parte aqui eu vou pular. Porque sem graça, são os cartões coloridos com as coisas dos personagens. E é isso que tá no saquinho. E agora o que as pessoas mais acham... Eu acho que todo mundo mais quer ver que é a bolsa, a Eco Bag, tá? Vou colocar a caixinha aqui pro lado. A Eco Bag é bem assim dobradinha, gente. E ela é bem grande até. Ela é uma Eco Bag bem grandinha. Dá pra ver? Acho que caberia um caderno aqui dentro, um estojo, uma coisa assim, tá? Então, eu gostei bastante, tá? Achei caro. Pelo que vem, achei caro. Não vou mentir pra vocês. Porém, eu gostei muito da bolsa. Eu vi que só a bolsa tem algumas lojas vendendo, abrindo o kit, né? E vendendo separado. E eu vi a bolsa por R$57,00 já. Então, acredito que, de modo geral, vale a pena. Você tá comprando mais R$20,00 aí, pra todas as outras coisas. O que eu realmente queria era o planner, porque eu estudo muito com esse tipo de coisa, tá? Então, eu fiquei muito felizinha do planner estar aqui. E é isso, gente. É isso que vem dentro deste kit, papelaria da BKIT, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham curtido bastante conhecer esse kit. Eu nunca vi aqui no YouTube ninguém mostrando ele aberto assim. Se você gostou, se tá pensando em comprar, me conta aqui embaixo o que você achou. Se você achou caro, se você gostou, se você pretende comprar. Enfim, me conta o que você achou, tá bom? Um grande beijo pra todo mundo e tchau!